Fala galera Esse vídeo aqui é pra Carros modificados GTA San Andreas Antes de tudo Vem aqui e faz um backup da pasta model GTA 3 Tá O programa vocês tem que ter é o CMG Editor Que Tá na descrição do vídeo Daí vocês vão lá no Google procurar Carros para GTA San Andreas e Põe o carro que vocês querem E coloca no jogo Tá, vem aqui em abrir No CMG Editor, GTA San Andreas Models, abre o GTA 3 Oh, demora Abriu Tá Aí vocês vão em alguma pasta Algum diretório lá Compactado do seu Do carro que vocês baixaram Né, no meu caso aqui é a Ferrari FX Deixa eu mostrar aqui ela pra vocês Peguem o arquivo dela Peguem o arquivo dela Ddf-txt Aqui no caso tem vários Mas as vezes tem só dois As vezes tem trocentos, né Seiscentos, sessenta e seis arquivos Peguem esse ddf-txt Eu vou fazer uma demonstração bem rapidinho Eu vou fazer uma demonstração bem rapidinho Copia Vem aqui Ou não Tá errado Vocês peguem, copia Coloquem alguma pasta Vou pôr no desktop Vai ficar mais rápido, né Vem aqui no CMG Editor Vem no import Que a flechinha é pra baixo Acha os arquivos Ddf-txt Abram Vai tá aqui Tem mais outros aí Que é os originais Daí vocês salva Como eu não fiz backup Talvez dá erro Então eu não vou fazer isso Não vou salvar Depois de salvado Não, não quero salvar Depois de salvado Vocês vão lá no seu GTA Achei o carro Esse carro aqui é o Bullet Vocês procuram esse carro Com esse nome E... Escavusca Tá feito tudo Falou galera Mais um Mais um vídeo Chegando ao final Comentem Tchau Fui E assistam também, né Ronaldo 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 E brilha muito no Corinthians